Bora O que é isso, BT? Tá no dentista? Então, meus amigos Minhas amigas também, graças a Deus O que é isso? Ah, ó Ó, ó Bota no BBB Eu acho que ele matou, ele bate Eu Você viu também, não viu? É que eu apertei o reforçado O que é que foi aí? O BBB O BBB no estouragem É, pode ir, pode Gord, gord, empurra, empurra O retorno ao amor que pode ser bem duro É Dois liminhas juntos, né? Não tem como fugir, né? Tinha dois metidos metindo a lima É Gord É É Confia Confia Eu vim chegando Eu tava até um pouco bugado Eu vim chegando Tinha dois malucos em cima de um corpo E eu não sei qual deles tá falando Ah Que mentira Eu vou, ó Eu vou avisar Não, 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 não A gente tava chegando e você que tava Mamou? Não Quem que tá falando agora? Quem que tá falando agora? Sacou? Sou eu Sou eu O Gal vai ficar puto Caralho, o BBB ficou olhando assim na porta, velho Foi muito engraçado, velho Ele ficou tipo assim E aí, será que alguém vai aparecer? Cara, e o destino é tão bom Que calhou de eu e limia, velho E reportar o corpo, velho Tipo, o destino é muito bom Quem que tá falando agora? Cara, pelo amor de Deus Clipa isso, quem puder, velho Não é aqui, cara Não é aqui, cara Aqui, Gal Ih, vai reportar, vai ferrar o Gal Corpo do Lima Cove Lima Cove Ali Do lado do duto Valeu, gente Obrigado Obrigado, cara Aqui é a diversão total, né, mano O que mais vale? Minha foi na minha frente E o Lindinho acabou de sair da DM Então exclui os três Se puder clipar e me mandar aí Toma e Gal Quer falar alguma coisa? Obrigado, viu, Gal Eu desativei Eu desativei o oxigênio de baixo Obrigado pela moral Pelo menos essa aqui Eu acho que não Ela tá chegando Se pudesse seguir Essa moral aí Tá com nós É todo dia Eu tô fazendo seis, sete horas de live Eu vim ali da comunicação Tá, e aí você subiu Você passou por alguém? Cara Eu vi, assim Faz muito tempo Passou o Lima Cove subindo Não, não Quando, ou seja Um pouco no começo da sabotagem O Lima Cove subiu Então é GG ou Gal Não, com o A2 Não, com o A2 Não, com o A2 Não, com o A2 Ixi, é mesmo? Não, com o GG Acabou o jogo O Gal não é Não, eu não vou Se quiser, seu nome Apareceu a minha primeira vez aqui Galera, se Se alguém perguntar Se alguém perguntar Só colocar, velho O Rudy Landucci, mano Que era o que era Minha extensão, velho Posso estar errado De Neto? Eu fiquei pensando assim Falei, cara Às vezes tá lagado pra ele só Tá bom, vou de Neto Mas Corpo ali na Na elétrica Eu tenho certeza Que não é A Pathy O Toma E o E o E o Neto Porque Eles passaram pra direita É, não sou eu mesmo, meu irmão É O Daí pode ser Lindinho BT Eu entrei Eu entrei com você Dentro dessa elétrica Agora Cara Você não viu eu entrando com você É É Não é certeza É Quem tá na Mad Bay É Então O cara não correu pra Mad Bay Ou ele foi pra Câmera Ou Tá na elétrica É Não foi pra Mad Bay Porque quando eu subi Eu peguei câmera de início Vi acho que Pathy Cake Eu vi Toma lá Pra perder a navegação Era tu Toma Ou era Pathy Cake Era Não, era todos Toma Eu 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 Então Aí eu subi Eu subi Apagaram a luz Não quer apagar a luz Muito bom ouvir isso Na boca da entrada da Mad Bay E falei Velho Não tem ninguém dentro Vou ficar na Mad Bay E quem sair Aprontou alguma E aí foi quando Ele cortaram O Gal O Gal Tava lá na direita Caraca Tô tirando a tala Que eu fiz aqui Nossa Mas é Com o Gal Fui atrás Ai caralho Fiz um Aí eu tava no motor Da esquerda Lá no alto Fazendo lá Eu não tô sentindo Lindinho grandão Hoje Viu Lindinho Acho que eu tô longe Do microfone Tô tendo que falar baixo Não então Mas você tá meio Você tá mais pra impostor Hoje Quem é Neto Eu meu irmão Por que Ah tá Verdade E aí Também tá Onde você tava Ah tá Verdade O Neto Alô O Dixi de passagem Falar a verdade Grande Quem que tá falando aí Sou eu O grande BT Grande Botafoguesa Tava à direita Meu irmão Eles me viram lá Seu Zé Ruela Então fala Meu irmão Fala que eu tava lá Meu irmão É Não tem como eles terem E como foi Double Kill A Pátia eu não vi não O velho Vamp Não falou nada É Eu não te vi ali Ué Só tô falando Ai caralho Tô tirando a da direita Toma Pátia O Neto tá puta Com os caras Velho Vamp Mano Mano Quem poupa Quem poupa o lobo Sacrifica a ovelha Meu avô tá no velho Vamp É Nem se defendeu Mamou calado BT Pois é Eu esquipei Vai falar que tava mutado Eu botei nesse pé de rato também Meu irmão Zureudo O cara Cada Cada partida Ele faz uma imitação A galera já não sabe Qual a coerência do personagem Isso é pra confundir mesmo Entendeu galera Daqui a pouco eu vou de belo Foda-se Hoje é madinho Com certeza Eu vi Tava na Band Eu tava ali com o tudão E quando eu vi Com certeza Tinha alguma coisa acontecendo Ali O único problema É que eu não jogo Eu não jogo bem Porque eu não Mano Eu fico focado em imitar Eu já não peço a tejar Eu não jogo bem E o BT O Gauleza Dá meu show Que para confundir E não para explicar O bichinho que tava ali Na comunicação Na minha frente Tá ligado Só que aí O que que eu fiz Eu fiquei ali suave Deu uma seguida no BT Pra ver o que que ele ia fazer Porque ele tava sem cooldown Tá ligado E o bicho Só que aí O que que aconteceu Quando ele saiu do corpo Sem cooldown É a nova Agora deixa Pra ver o que ele vai fazer É lógico o BT Porque eu vou convencer alguém E vou fazer alguma coisa O BT passou Na minha cara Tá ligado Agora quero ver o BT Olha isso O Pagar nós Presta atenção aí Firmão Que cobre o crack O Gau reportou Toma 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 Liminha 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 Não seja O que eu vi Nesse circo Liminha Cara é muito legal Jogar com Gau Essas frases dele É Fusão que tá É simples aqui É simples aqui Eu acho que é o Gau Quem é tripulante Quem é tripulante Vocês vão mamar É o Lindinho e o BT É o Lindinho e o BT Mano é o Lindinho e o BT Toma Sempre defende Eu não defendi Eu não defendi Eu não defendi Mininha Liminha Você tá defendendo ele Toma Vocês são muito burro É o BT Você veio no mesmo lugar Que eu Você tava saindo De cima do corpo Mas é porque eu não vi Foi só a fresta Ganharam O Gau Tá puto É Mas o Gau Deu mole mesmo Né Gugão O Gau Tá puto O cara é muito engraçado Ele tá bravo Mano Que Que bateu Beleza Que bateu Eu tava até com saudade De ajudar um vizinho Liminha 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 Eu